Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar e configurar a atividade chat. Para isso vamos ativar a edição, vamos adicionar uma atividade, vamos em atividades escolher o chat. Colocamos então um nome para a nossa atividade, colocamos uma descrição, é importante colocar o assunto que vai ser tratado, se o estudante precisa se preparar para esse bate-papo e vamos para as configurações. Aqui em sessões, então vamos colocar a data, então vou escolher uma data aqui específica e um horário específico para o qual essa atividade vai ser agendada, o chat é uma atividade síncrona. Eu posso escolher se eu quero repetir esses horários ou não. Aqui em salvar as sessões encerradas, eu posso escolher se eu vou deixar essas mensagens sempre disponíveis ou então se vai ter um número de dias específicos e depois elas vão ser excluídas. Ou seja, eu posso permitir ou não que as mensagens sejam visualizadas depois do encerramento da sessão. E aqui por fim, as configurações comuns que você já conhece de outros tutoriais. E está pronto, criado a nossa atividade. Aqui já está pronto, aqui seria a descrição. E aí vamos entrar aqui só para verificar como ficou. No momento, então, só eu estou aqui. Se tivesse em um momento síncrono, os demais estudantes, usuários apareceriam aqui. E aí é só digitar a mensagem e enviar. É isso, até o próximo.